Tio e Sobrinho, yuhu! É... calorão que tá hoje, né? Nossa, tá quente, tá um verão, é de estralar. Aqui na sombra aqui até que tá mais ou menos. Tá fresquinho, né? Tá bom. É. Eu soube que antigamente falava que o pessoal era... tinha medo de tudo os fatos que aconteciam, assim... Superticioso. É pra não dizer que era um burro, né? Coitado. Acreditavam em tudo que era bobeira. Eu não podia deixar uma escada encostada numa construção, passasse um gato preto embaixo e dizia, mas tira essa escada aí porque vai acontecer um fato, vai cair e vai se machucar. É, não prestava deixar o chapéu virado, nós viajamos o chapéu coria lá desvirado. Mas nem a chinela virada, nada, era problemático. Não, e quando entrava por uma porta, tinha que sair pela mesma, senão Deus o livre. Quando ia viajar, nunca viesse por uma estrada assim, e depois voltasse por outra assim, que fechasse o ciclo, tinha que ir por uma outra pra ir embora, pra lá. Não, não, não. Quebrar espelho, então? Era certinho de azar. Mas o mais que a turma ficava um zoiudo era aqueles que plantavam um pé de butiazeiro na frente da casa. Quando ele atingia 35 metros de altura, moriam todos os da casa. Também demora 300 anos. Agora, assustavam nós que não prestava dançar na quaresma, senão criava rabo. Mas isso é verdadeiro. Isso eu posso te provar que é verdadeiro, porque aqui perto da nossa região tinha umas moças muito bonitas e dançaram na quaresma, pensem que é rabudas que ficam. Não, não, não. Isso aí é só, roubeira. O que deu? Que tava com sono? Ah, uma noite mal dormida. O que que aconteceu? Foi dançar bairro? Não, não. O cachorro passou a noite inteira oivando enchida e pedrada que cê não presta quando o cachorro oiva que mora o dono. Tio e sobrinho!